3, 2, 1, 2, 3 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Eu não quero mais um beijo 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 O que encontra essa nozinha churra Ainda diz a pena A pena que eu vi Pra ser de levar E eu, sem tal apoio E eu, sem tal apoio Só preciso de mim E faz a pena Sem me dar E fazer nada E eu, sem tal apoio E sem ter E aí O que é que é que é isso? Música 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 Música